Olá, seja bem-vindo. Maria Carmezim é um conto da autoria de João Pires. Maria Carmezim encerra um mistério de um início até ao fim do conto. Maria Carmezim é a história de uma rapariga que tinha paixão pela cor vermelha. Mas só no final da história é revelado o porquê dessa paixão. Teve uma vida normal, trabalhou num supermercado na secção da frutaria e nada fazia prever que a sua história de um momento para o outro mudasse completamente de rumo. Tinham uns tios imigrados no Brasil que fizeram fortuna com uma série de padarias espalhadas pelo Rio de Janeiro. Quando regressaram a Portugal, algo aconteceu que mudou para sempre o futuro de Maria Carmezim. Trata-se de um conto em formato eletrónico, em e-pub, preparado para poder ser lido no telemóvel, no tablet ou no computador. Maria Carmezim é um conto que está disponível através da plataforma Kobo, poderá ser adquirido e poderá ser adquirido em qualquer parte do mundo. Maria Carmezim é um conto que revela grande sensibilidade pela história de uma mulher cujo passado mais tenebroso e mais escondido se veio a revelar mais tarde. Conheça a história de Maria Carmezim através deste conto em formato eletrónico. Para tal, basta aceder à plataforma da Kobo e procurar por Maria Carmezim, do autor João Pires. Obrigado por terem assistido.